O Seno é desconhecido, como todos são, como Henrique Ojo é desconhecido, como Francisco Brás é desconhecido, porque o pessoal continua martelando na música do mesmo período, do exterior. Por mais que a gente tenha notado os últimos, eu sou mais velho que vocês aqui, nos últimos 50 anos, já houve um grande avanço, mas ainda continua muito. A sinfonia do Nepomuceno, acho que há alguns anos não é tocada no Rio de Janeiro, a última vez foi a Academia Teróica Nacional. Tem uma gravação belíssima pela Orquestra Pilarmônica de Minas, em Maquete. Sim, foi lançada, foi lançada no ano passado. Mas, por exemplo, a obra pianística, que é formidável do Nepomuceno, a gente quase não ouve. Sonata do Nepomuceno, não houve nada como não houve dos outros também. Outro dia, ano passado, foi uma descoberta do amigo do Nepomuceno, o Triensol do Henrique Oswald, que é uma maravilha. Agora, os três quartetos do Nepomuceno. Uma beleza, os três quartetos do Nepomuceno. Vamos fazer esse ano, dentro da nossa temporada. Os três quartetos do Nepomuceno. O primeiro, então, é uma coisa maravilhosa. Absolutamente. O brasileiro, o segundo, eu lido também, mas os três quartetos do Nepomuceno. Antônio do Nepomuceno. Dr. Klaus Lundin Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto